Bolsa da Louis Vuitton Bolsa da Louis Vuitton Ela saca do beijo Hand Rover 500 cavalos As cavalas já joga o rabo Modelo paniquete é claro Faz de tudo pra entrar no cardápio Bolsa da Louis Vuitton O vestido combina o batom É vermelho, olha os maluqueiros Se dá brecha ela saca do beijo Ela pensa que eu não percebo Tá de olho é no meu dinheiro Gostosa não me deixa em paz Manda mensagem o dia inteiro Mesmo assim ainda tô comendo Nas antigas passei mó veneno E agora tô tacando dentro E agora tô tacando dentro Então olha onde chegou Quem diria que iria chegar E pode gravar até vídeo pra tu se lembrar Pode gravar até vídeo pra tu se lembrar Mas se for boa na cama Deixa eu tirar foto até no Jaguar Mas se for boa na cama Deixa eu tirar foto até na Vila DJ Boy DJ Boy Ela saca do beijo Ela saca do beijo Ela saca do beijo Hunting Rover 500 cavalos As cavalas já joga o rabo Modelo paniquete é claro Faz de tudo pra entrar no cardápio Bolsa da Luiz Vitão O vestido combina o batom É vermelho, olha os maluqueiros Se dá brecha ela saca do beijo Ela pensa que eu não percebo Tá de olho é no meu dinheiro O gostosa não me deixa em paz Manda mensagem o dia inteiro Mesmo assim ainda tô comendo Nas antigas passei mó veneno E agora tô tacando dentro E agora tô tacando dentro Então olha aonde chegou Quem diria que iria chegar E pode gravar até vídeo pra tu se lembrar Pode gravar até vídeo pra tu se lembrar Mas se for boa na cama Deixa eu tirar foto até no Jaguar Mas se for boa na cama Deixa eu tirar foto até na Vila Fui pra ball DJ boi DJ boi DJ boi Ela saca do beijo Essa é a rosa da do militar Essa é a rosa da do militar Essa é a rosa da do militar Ela saca do beijo Ela saca do beijo Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho